Olá, bem-vinda, bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou Camila Júlia e hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo casaco de inverno bem quentinho. Que tal aprender a fazer esse lindo casaco? O tutorial de hoje é bem descontraído e simples. Eu espero que vocês gostem de tecer essa peça tanto quanto eu. E eu acho que vocês vão gostar sim, porque eu postei essa foto no Instagram e muita gente já tá pirando louca pra fazer esse casaco comigo. Então, bora começar a tecer essa peça maravilhosa que vocês vão usar muito nesse inverno. Pra esse tutorial, eu tô usando fios compatíveis com agulha 5mm. Você pode fazer suas adaptações, pode usar fios mais grossos com agulhas mais grossas ou fios mais finos. Você vai precisar fazer ou mais carreiras ou então usar fio duplo pra ser mais compatível com a agulha mais grossa. Porque com agulha 5mm é bom porque rende bastante. Então, é isso que eu tô usando. Também estou usando uma agulha de 5mm, uma tesoura e também vou usar uma agulha de tapeçaria. A gente vai iniciar fazendo quatro correntinhas. Fecha na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Deve formar esse pequeno círculo aqui. Você pode também começar com um círculo mágico, mas eu prefiro dessa forma. Aí, você vai subir duas correntinhas e fazer dois pontos altos dentro desse círculo. Faz duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desse círculo. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desse círculo. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Faz duas correntinhas e fecha na segunda correntinha do início das duas que a gente fez inicialmente. E daí, eu vou arrematar esse fio e trocar de cor. Eu vou usar a rosa, a fúcsia. Daí, eu vou colocar aqui nessa quina, em uma das quinas. Vou iniciar como se eu fosse fazer uma correntinha e passar aqui pra dentro. Daí, eu já coloco esse fio aqui pra esconder. Venho aqui dentro dessa quina, puxo o fio e faço um ponto baixo. E faço mais uma correntinha. Agora, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Isso forma a quina do nosso quadradinho. Daí, agora, eu vou direto aqui pra próxima quina, depois desses três pontos altos. E vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Aí, a outra aqui, né? Então, agora, eu vou pular esses três pontos e nessa outra aqui, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Que vai ser três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora, eu vou pra última quina. Eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E agora, eu vou fechar na segunda correntinha inicial, que eu fiz duas, né? Fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, agora, eu vou fechar com um baixíssimo nessa segunda correntinha. E arremato o fio. Aí, agora, eu vou pra próxima cor. Agora, a gente tá com esse pequeno quadradinho. Eu vou usar uma cor mais clara agora. Não tem regra, tá? Eu fiz vários quadradinhos de vários tipos. O bom é ir deixando rolar, passar a sua vibe aí. Aí, eu vou de novo na esquina, na quininha. Vou fazer como se fosse fazer uma correntinha. E vou colocar a linha aqui. Aí, já vou escondendo. Faço um ponto baixo aqui dentro dessa quina. Subo uma correntinha e faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas e faço mais três pontos altos dentro dessa quina. Então, na quina, a gente trabalha dessa forma. Só que agora, o quadrado tá se... Tá aumentando. Então, agora, a gente tem essa parte do meio. Então, nessa parte, eu vou fazer três pontos altos. Apenas. Aí, já vou pra quina. Na quina, eu vou repetir o processo de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. E aí, agora, eu vou voltar a fazer esse mesmo trabalho. Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos. E nas quinas, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu terminei essa carreira e fechei tal qual eu fechei essa, com baixíssimo aqui na segunda correntinha. E agora, é continuação desse mesmo trabalho. Só que aí, o quadrado vai aumentando. Então, as quinas vão ficando mais distantes. Aqui, por exemplo, eu vou ter dois espaços onde eu vou fazer três pontos altos. E aí, eu chego na quina e faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. E daí, eu vou trabalhar dessa forma por mais duas carreiras de acordo com o tamanho de quadrado que eu quero. O meu quadrado fica com 16 centímetros de largura. Então, é esse o tamanho que eu tô usando como base pra esse casaco, que veste até um G, GG. Então, se você quer aumentar essa peça, você aumenta nessa parte dos quadrados, tá? Aí, você mede. Daí, depois, você vê na montagem e vê quantos quadrados você vai precisar, tá bom? Você vai precisar fazer 42 quadradinhos iguais a esse. Aqui, eu tenho uma parte do casaco, que é a parte, pode ser a frente ou as costas. Ele é unido dessa forma aqui, com uma só cor de refil, que eu não usei nos quadradinhos. Então, eu só usei pra emendar mesmo, que eu escolhi o marrom, né? Então, aqui tem nove quadradinhos. É um painel com nove quadradinhos. Eu vou ensinar a fazer essa emenda aqui. Eu vou pegar aqui uma parte dos quadradinhos que eu quero unir. Então, eu vou dispor da maneira que eu quiser. Aqui, eu fiz meio aleatório mesmo, não teve ordem de preferência. Mas aí, eu vou pegar de dois em dois. Eu vou deixar a parte do avesso pra dentro e a parte certa pra fora. Eu vou pegar a cor que eu vou usar nessa emenda. E daí, eu vou pegar um dos quadradinhos. E igualzinho, quando eu tava fazendo os quadradinhos, eu vou na quina e vou colocar o fio. Então, eu vou fazer como se fosse fazer uma correntinha. Engatar o fio numa quina. Fazer um ponto baixo. Fazer uma correntinha. E daí, eu vou no outro quadradinho com o avesso pra dentro. Daí, eu vou dar a laçada na agulha e vou vir na quina. E vou fazer um ponto alto na quina do outro quadradinho. Daí, agora, eu vou dar a laçada na agulha. Vou vir na quina do outro quadradinho e vou fazer um ponto alto. Aí, vou dar a laçada na agulha, vou no outro quadradinho e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, volto pro outro quadradinho e faço um ponto alto. Dou a laçada na agulha, vou no outro quadradinho e faço um ponto alto. Então, a mesma quantidade de pontos altos que eu fiz em um lugar, eu vou fazer no outro. E daí, agora, a gente já tem essa união aqui. Daí, eu vou dar a laçada na agulha, vou voltar pro outro quadradinho, só que agora, eu vou vir pra esse outro espaço, onde eu vou fazer um ponto alto. Daí, eu vou dar a laçada na agulha, vou nesse outro espaço do outro quadradinho. Aqui tá aqui, então, eu vou no outro espaço. E vou fazer um ponto alto. Volto nesse outro quadradinho. Dou a laçada na agulha e faço um ponto alto. Volto no outro quadradinho. Dou a laçada na agulha e faço um ponto alto. Volto nesse outro, faço mais um ponto alto. Opa, soltou aqui. E volto no outro quadradinho e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer três pontos altos em cada espaço, tá? E o que eu fizer em um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, vai ficando dessa forma aqui, ó. A emenda. E daí, eu vou fazer isso em todos esses espacinhos aqui, sempre simétrico, tá? E daí, eu faço até essa esquina, onde eu vou fazer igual eu fiz nessa. Três pontos altos de um lado e três pontos altos de outro. E daí, eu cheguei desse outro lado do quadradinho. Então, eu fiz a emenda desses dois, né? E aí, agora, eu vou passar pra esse outro. Então, pra passar pra aquele outro, eu vou fazer uma correntinha. E vou passar pra os outros dois, que eu vou emendar junto com esse. Então, eu vou começar fazendo ponto alto de um lado. Dou a laçada na agulha, vou pegar o outro com o avesso pra dentro, tá? E vou fazer um ponto alto na quina do outro. E aí, eu vou voltar a trabalhar dessa mesma forma. Daí, eu vou fazer três aqui e três em cada espaço. E vou juntar da mesma forma com esses dois. E daí, eu vou fazer dessa mesma forma com mais três, que eu vou fazer emendando com esses que estão aqui desse lado. Daí, eu vou fazer mais três aqui e depois a gente faz a união no outro sentido. Fiz a união dos quadrados nesse sentido aqui. E aí, agora, eu vou fazer nesse outro sentido. Colocando o lado certo pra fora e o avesso pra dentro sempre, tá? E daí, eu vou iniciar do mesmo jeito que iniciei aqui. E quando chegar aqui nessa emenda, eu vou ensinar como é que a gente vai fazer essa outra passagem. E aí, eu cheguei nessa parte aqui da emenda que eu vou pra esquina, que é a junção com essa outra esquina, né? Então, na quina, a gente vai fazer três pontos altos. Por mais que já tenha esse deitado, ele tá na outra posição, né? A gente vai fazer nessa outra posição. Então, aqui, a gente vai fazer um ponto alto desse lado, mais um ponto alto nessa outra quina do outro quadrado. A gente volta pra esse quadrado da frente e faz mais um ponto alto. Vai pro quadrado de trás e faz mais um ponto alto. Volta pro quadrado da frente e faz um ponto alto. E volta pro quadrado de trás e faz mais um ponto alto. E assim, a gente vai completar a nossa quina, né? Daí, a gente vai fazer uma correntinha. E naquela correntinha que a gente fez aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e aí, a gente vai pra quina do próximo quadrado. E vamos fazer um ponto alto nessa quina e pra quina do outro próximo quadrado. E vai fazer um ponto alto. Faz um ponto alto no da frente e um ponto alto no de trás. Volta pro da frente e faz um ponto alto. E pro de trás e faz mais outro ponto alto. E daí, a gente vai seguir dessa forma. Fazendo o mesmo trabalho nos outros quadradinhos. E chegando aqui, a gente repete esse processo. E agora, eu vou mostrar os painéis que a gente vai ter que montar. Você vai precisar de quatro painéis iguais a esse. Pra parte da frente, das costas e pras duas mangas. A parte das mangas fica bem comprida. Então, você tem que ver de acordo com o tamanho do seu braço. Eu vou deixar as medidas desse painel aqui na tela. Essa aqui é a gola. Então, a gola tem seis quadradinhos. E eu uno essa gola de uma maneira diferente. Essa aqui é a parte que vai ficar pra dentro. Depois, isso aqui vai dobrar por cima. E ela vai ficar dobrada assim, né? Então, essa parte aqui de cima. A que vai ficar pra fora, assim, dobrada. Eu vou colocar ela pelo avesso. E aqui, pelo direito. Porque daí, depois que dobrar, não vai aparecer. Mas depois, quando for esconder esses fios. Tem que esconder de uma maneira que fique bonitinho. Até se eu subir, sabe? Pra botar no rosto. Mas, como isso não vai acontecer com frequência. Então, não tem problema. Daí, ela vai ficar assim. Então, eu vou mostrar como é que a gente vai colocar essa gola no corpo. Primeiro, eu vou unir frente e costas pelo ombro. Só pelo ombro mesmo. Então, vocês estão vendo que aqui tem um marcador? O marcador, ele tá bem no meio do quadradinho. Olha, vocês estão vendo? Do quadradinho da lateral. Então, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sem contar com a quina, né? Então, oito pontos. E aí, a gente bota o marcador. Do mesmo jeito desse lado. E lá em cima também. Então, vamos unir essa parte do jeito que a gente uniu aqui essas partes aqui com a linha marrom. Então, vamos unir e depois eu volto pra gente unir o braço. Então, eu tô fazendo aqui a emenda do ombro, né? Então, esse aqui é o ombro, como eu tava mostrando pra vocês. Só que aí, aqui, nesse espaço, que é o último que eu vou fazer. Que aí, a gente fez aqui, ó. Aqui é o quadrado. Aqui, a gente tem o quadrado do meio. Deixa eu ver se eu abro mais aqui, porque fica mais fácil de ver. Aqui é o quadrado do meio. Aqui é o quadrado das laterais. Assim é a frente, né? Ela tem três quadradinhos, né? Assim, de largura. Então, aqui, nesse quadradinho desse lado, no do meio, a gente não vai fazer emenda, né? Então, no quadradinho desse lado, a gente vai fazer um ponto alto aqui desse lado. E um ponto alto do outro. E deu. Daí, a gente pode já arrematar o fio. E daí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui está o ombro unido. Posicionei a manga aqui. E ela vai ficar dessa maneira. Tá vendo como é que estão os quadradinhos ali do corpo? Então, ó. Ela vai ficar bem no meio desse quadradinho aqui, que é o penúltimo, antes da barra. E o penúltimo antes daquela barra. Então, eu vou mostrar pra vocês aonde que a gente vai começar. Sabe essa quina aqui da manga? A gente vai unir bem nessa parte aqui, ó. Tem dois leques antes dessa quina aqui. Então, a gente vai unir a partir desse leque aqui, ó. Logo depois do leque do meio, a gente vai começar a unir. Então, a gente vai fazer ponto alto aqui e ponto alto aqui. E assim por diante, a gente vai fazer. E aqui nessa parte, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá? Vamos lá. Então, eu já coloquei aqui na quina da manga, como eu mostrei pra vocês. E agora, eu vou colocar nesse quadradinho, como eu falei, logo depois desse lequinho do meio. Desses três pontos do meio, então, eu vou botar bem aqui, ó. Que vai sobrar dois bloquinhos, né? Então, logo depois, eu vou fazer um ponto alto aqui. Mais outro ponto alto na esquina. Outro ponto alto no espaço. E vou fazer aquele mesmo esquema da união, né? Dos quadrados, que é tudo igual. Aí, pronto. Daí, agora, vai chegar nessa parte aqui. E aqui, nessa parte aqui, eu vou fazer três pontos altos bem aqui no meio, ó. Então, eu vou na próxima... No próximo espaço aqui. E vou vir aqui no meio desses... Que eram pra ser três pontos altos, eu não sei porque eu fiz dois. Enfim. E eu vou fazer três pontos altos aqui no quadrado. E três pontos altos no meio. Dessa junção, entende? É no meio, tá? Aqui, dessa junção. Então, vamos lá. Fazendo. Então, é isso. E aí, a gente vai seguir fazendo dessa mesma forma. Na junção aqui, a gente faz os três pontos altos bem aqui na junção e no espaço. E aí, a gente segue e coloca as duas mangas. Desse mesmo jeito, a gente vai fazer do outro lado. Já consegui conectar as mangas. Então, ficou dessa forma. E daí, se esse número de espaços aqui for, tipo, ficar menor e não conseguir chegar até aqui... Você vai compensando. Você tem que chegar até esse ponto antes... Deixa eu botar aqui. Tem que chegar até esse ponto antes do meio, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Se você vir que não vai chegar, então, você vai ter que ir compensando. Eu, o que foi que eu fiz? Em algumas partes, eu não conectei naquela parte do meio entre as emendas, tá? Daí, você vê aí, conforme o seu trabalho. E agora, eu vou colocar a gola bem nessa abertura aqui. E daí, pela minha... Eu escolhi um lado pra ser a parte de trás. Vou mostrar aqui aberto. Mas vai ser por aqui que a gente vai começar a colocar a nossa gola. A gente vai começar a grudar, tipo, tem esse quadrado aqui, ó, do meio. Aí, tem esse bloquinho do meio, que é o bloquinho de três pontos altos. Daí, tem esse espaço e tem esse outro bloquinho aqui. Então, a partir desse terceiro ponto aqui, ó, desse bloquinho de três, eu vou fazer... Vou começar a fazer a emenda com a gola. Eu vou engatar o fio marrom aqui. Fazer um ponto baixo aqui no do lado. E vou fazer uma correntinha. Eu fiz duas, mas eu vou fazer uma correntinha. Daí, eu vou vir aqui na gola, na quina da gola. E vou fazer um ponto alto. Faço mais um ponto alto na gola. Outro ponto alto aqui nesse ponto do meio. Faço mais um ponto alto nesse ponto do meio. E mais um ponto alto na gola. Daí, agora, eu vou pro próximo espaço da gola, faço um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo espaço aqui. Do quadrado, faço mais um ponto alto aqui. E volto pra gola e faço outro ponto alto. E assim, a gente vai fazer em toda a volta. Manejando todos esses espaços pra dar certinho a nossa gola. E ficar o espaço pra gente fazer a emenda de trás da gola. Daí, eu vou vir aqui pra quina do quadrado. Vou fazer três pontos altos, mas no próximo espaço da gola também. Opa! Então, eu vou fazer isso aqui. E daí, agora, ó, que eu já fiz os três pontos altos na gola. E no início, agora, eu vou vir aqui nesses pontos altos da emenda. E no próximo espaço da gola. E eu vou fazendo dessa forma, administrando esses espaços pra dar certinho. Terminei a gola com o corpo, só que agora fica essa brecha aqui. E daí, é aquela coisa, né? Cada um vai fazer de um jeito. Eu vou fazer dessa forma e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Mas, talvez, vocês tenham uma forma melhor de fazer isso que eu vou fazer agora. Aí, vocês comentam aqui embaixo, pra gente trocar essa experiência, né? Mas, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar... Tipo, eu acabei aqui a quina desse quadrado da gola. E aqui tem o quadrado. Aí, a gente parou aqui no meio desse leque, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um baixíssimo aqui nesse ponto do meio. Pra meio que prender essa parte aqui com essa parte. E eu vou pegar e vou fazer também um ponto baixíssimo no meio desse outro aqui. Aí, ó, vai ficar assim, ó. Isso aqui é pra gente começar a unir aqui essa parte da gola. Então, agora, eu vou virar aqui o casacão, que tá enorme. E daí, agora, eu vou fazer um ponto alto aqui desse lado, nessa emenda. E um ponto alto nessa outra emenda aqui. E agora, eu vou pras quinas. Então, eu vou fazer dois pontos altos nessa quina. Quer dizer, um ponto alto. Depois, eu vou fazer um ponto alto na outra. Aí, faço um ponto alto nessa outra de novo. E um ponto alto nessa. Então, ao invés de três nessa quina, eu vou fazer dois, porque eu já fiz nessa emenda aqui. E agora, eu vou seguir fazendo aquele esquema do bloquinho de três pontos altos, né? Em cada espacinho. Só que, pra gola, eu não vou fechar a gola por completo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês até onde que eu vou fazer. Eu vou só terminar esse bloquinho. Esse tutorial tá mais descontraído, tá? Porque é um tutorial bem rápido. Então, eu vou fazer essa emenda até essa parte aqui do meio da emenda. Entre essa, a parte de cima da gola que vai dobrar, tá? Aí, essa parte de cima que vai dobrar, eu não vou emendar aqui o meio. Então, eu vou vir até essa emenda. Vou fechar aqui. Só que aqui em cima, eu vou fechar com um baixíssimo, tá? Então, vamos seguir aqui. Eu acho que eu vou colocar isso no vídeo. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui. Ponto alto aqui. E aí, eu gosto muito desse esquema de emenda, porque daí dá pra usar em várias outras produções. E não fica aquela emenda grosseira, sabe? Nem aparece, né? Nem parece. Porque não tem emenda, né? Tipo, a gente tá fazendo tudo junto. A gente tá emendando, mas não tem aquela emenda de costura, né? Então, eu acho muito legal essa emenda. E é isso. Isso aqui eu não vi em nenhum tutorial. Eu sei que deve ter. Deve ter gente que já faz essa emenda. Só que eu nunca... Tipo assim, eu comecei a pensar, sabe? Como é que eu poderia fazer essa emenda. E daí, fui testando, fui pensando. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de pensar pra gente encontrar as nossas próprias alternativas no crochê. Sem ficar dependendo muito dos outros, sabe? Porque nem sempre a gente acha as informações que a gente precisa pra fazer o nosso trabalho da melhor maneira, né? Então, eu sempre faço esse exercício. Desde que eu abri a minha mente pra eu mesma procurar as minhas... A minha própria maneira, eu tenho feito muito mais peças de crochê de forma original. Não é nem original a palavra que eu quero usar. É de uma maneira mais autônoma mesmo, sabe? Sem depender de ninguém, sabe? De gráfico, de nada. E é isso. E daí, agora, né? Eu fiz dois, né? Fiz dois aqui desse lado e dois nessa outra aqui, né? Eu vou fazer um ponto baixo, na realidade, né? Essa emenda de um lado e um ponto baixo do outro. Só porque eu quero que fique mais fechadinho. E daí, eu já posso arrematar o fio. Essa gola fica bem quentinha, tá? Se você quiser que ela fique menor, dá também pra fazer menor, né? Vai do seu critério. Eu quis fazer ela bem grande assim, tipo... Como eu fiz, né? Deixa eu botar um pouco mais pra cá. Aí, ela fica dobrada, ela fica dessa maneira. Ela fica meio abertinha aqui atrás. E aqui na frente, ela vai ficar assim. Porque eu dobrei, né? E agora, a gente vai unir essa parte aqui da lateral, da mesma forma que a gente uniu todas as partes. E agora, o que eu vou fazer vai ser esconder todos esses fios que ficam pendurados. E a peça já tá pronta. Agora, eu quero mostrar uma coisa que eu fiz e que não mostrei pra vocês. Que é, eu fiz pontos altos... Fiz esses bloquinhos de três pontos altos aqui na barra. Em toda a barra, né? Assim como eu vou fazer esse trabalhado aqui na gola também. Em toda a gola. Aqui nessa parte interna e na parte aqui de fora. E também, vou fazer nas mangas. Então, essa parte é opcional. E eu vou fazer e vou mostrar pra vocês o resultado disso. Eu não vou mostrar em vídeo porque não tem necessidade. É a mesma coisa, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial e que façam essa peça. Se vocês fizerem, postarem foto, me marquem pra que eu possa curtir e compartilhar o trabalho de vocês. Se inscreva no meu canal pra ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!